Saudações, Denise! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua! Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Alanius, default normal aqui, nós! Exatamente, meus amigos! Estamos aqui no modo padrão, mais uma vez, para mais um vídeo de Mortal Kombat 11, pois temos algumas coisas para discutir com vocês, galera, relacionados a um menu misterioso, cheio de interrogações, que a gente vai especular o que a gente acha que pode ser aqui, e também novidades do que pode vir a acontecer no Combatcast, galera! Mas antes de começarmos a falar sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, as informações de Mortal Kombat 11 não param, meus amigos! E como de praxe, eu passo a palavra para você começar aí falando um dos primeiros assuntos que a gente tem que tratar aqui hoje! Bom, a gente vai começar sobre algo que despertou a curiosidade de muita gente, que é a respeito daquele submenu misterioso com um monte de interrogação. Primeiro, a ideia é essa de que há a possibilidade de que eles usem esses menus, que são a interrogação, provavelmente um para a cripta, e o outro para trazer uma grande surpresa, uma vez que, dentre as inúmeras entrevistas e tweets que a gente viu, existia uma informação da NetherRealm Studios falando que eles têm a intenção de colocar algo dentro do jogo que vai explodir a cabeça dos fãs. E aí, segundo um dos hints de que uma das imagens lembra muito o cenário das estátuas lá do primeiro Mortal Kombat, a primeira ideia, né Caio, é que possa ser, quem sabe, uma versão HD dos jogos antigos? Exatamente, cara! A gente viu recentemente aí, saiu até mesmo uma demo bem curtinha, para a gente poder baixar e poder experimentar, cara, uma versão HD do Mortal Kombat aí, o primeiro, que os caras têm feito um trabalho espetacular! O jogo tá muito bonito e mantém a essência do que a gente conhece ali do primeiro Mortal Kombat, entendeu? Então, a gente imagina que pode ser algo nesse sentido, entendeu? Porque esse projeto já vinha sendo desenvolvido já há algum tempo, né? O pessoal tinha até entrado em contato com o Edboom, o pessoal que estava desenvolvendo, que eram fãs e tudo mais, para buscarem um aval dele e da empresa, né? Da NetherRealm, para eles continuarem fazendo esse jogo aí. Aí parece que deu uma confusão com a Warner, eles deixaram de desenvolver o jogo, o projeto passou para as mãos da própria Warner aí, que ia usar uma equipe interna para desenvolver, uma confusão danada. Então, a gente acredita que uma das primeiras opções aí possa ser realmente uma versão remix dos Mortal Kombat clássicos ou simplesmente do primeiro Mortal Kombat aí, como esse que a gente já viu. E a segunda opção, né, meu querido Alana, a gente até meio que pincelou no nosso vídeo anterior aí, seria a adição do modo Shaolin Monks, né, cara? O modo Adventure aí, que seria no mesmo estilo desse jogo tão querido e tão aguardado aí o retorno dele por muitos. Provavelmente seria o Ice and Fire, que seria o Shaolin Monks com o protagonismo do Sub-Zero e do Scorpion, né? Eu, particularmente, acho essa ideia muito legal. Fico muito em cima do muro a respeito da questão de se pode acontecer ou não, mas do ponto de vista de fã, ia ser um negócio que eu ia gostar muito de ver dentro do jogo, cara. Exatamente. Então, assim, só ressaltando que isso não passa de especulação, entendeu? De opinião nossa sobre o que pode vir a ser aí, com base em fontes que a gente pegou também de outros canais no YouTube, por exemplo, do Dynasty, que é um cara que a gente acompanha bastante aí, o cara faz um excelente trabalho. Então, como os caras falaram que vai ser uma coisa muito impactante, a gente vai direto ali nos desejos da comunidade, que são justamente o retorno dos clássicos aí em uma versão remasterizada, uma versão melhorada e tudo mais, pra atual geração, e o retorno do Shaolin Monks, que é uma coisa que o pessoal pede pra caramba, né, cara? E o segundo tópico que a gente quer abordar aqui é sobre o Combat Cast, que vai acontecer aí no próximo dia 30, que a gente tem essa esperança de que sejam revelados diversos personagens e tudo mais. Mas, bom, o Cabal provavelmente vai estar lá. Há a possibilidade de praticamente ser só ele como personagem revelado. No Twitter, o Tyler Lansdown, que ele é o gerenciador da comunidade ali pela Netherrealm, ou seja, ele que é responsável de fazer essa ponte entre os fãs e a empresa, ele fez um tweet pedindo pra galera fazer perguntas pra serem respondidas dentro do Combat Cast. E aí, algumas pessoas perguntaram pra ele a respeito desses critérios, dessas perguntas, algumas das coisas que ele falou, por exemplo, a gente não vai responder perguntas direcionadas a personagens que não foram revelados. Isso inclui também dúvidas a respeito da existência de personagens de Era 3D e coisas nesse sentido. E com base nisso, cara, a galera foi fazendo as perguntas pra ele lá, e com base nisso, esclareceu bastante algumas dúvidas aí que a galera vem tendo sobre o que seria esse Combat Cast, o que que ia ter nesse evento que vai acontecer agora nessa quarta-feira. E em uma das perguntas, um usuário perguntou pra ele se esse Combat Cast vai ser uma coisa assim, tipo, vai acontecer apenas essa vez e nunca mais. Aí ele falou que definitivamente não, que esse Combat Cast, ele vai acontecer mais de uma vez. Ou seja, vai ter essa primeira edição agora e a gente pode esperar muitas outras aí por vir, seja quinzenal, semanal, alguma coisa do tipo. E um outro usuário perguntou também se nesse Combat Cast que vai rolar agora nessa quarta-feira, seriam revelados aí mais seis personagens novos que ele havia visto em algum rumor aí pela internet e tudo mais. E o Tyler Lansdown aí, né, prontamente disse que não, cara. Ele não sabe de onde é que o cara ouviu isso, mas que certamente eles não vão revelar seis personagens nessa semana. Ou seja, é o que o Alanis falou, cara. A gente teve um tease lá no Community Review do Cabol, então a gente acredita que talvez apenas ele seja revelado nesse Combat Cast aí, talvez mais um personagem apenas, além dele. E como ele disse anteriormente que nós teremos mais Combat Casts aí no futuro, né, até o lançamento do jogo, pode ser que eles usem esses programas específicos aí pra poder revelar um ou dois personagens a cada edição. O que eu acho bem interessante, porque mantém os fãs hypados, mantém os fãs curiosos e tudo mais pro que tá por vir. Porque realmente, se eles revelassem tudo de uma vez, meio que já perderiam um pouco da graça, né? Então eles têm que manter a galera empolgada ali até o lançamento do jogo, óbvio. Só não resta esperar aí dia 30, ver o que que eles vão revelar. Pode ser que seja o Cabal e mais um personagem novo, né, como o Caio falou, dois cada programa. No Mortal 10, se eu me lembro bem, eles seguiram um cronograma parecido de não revelar tudo de uma vez, de ir mostrando pouquinho em pouquinho. E aí sempre termina o Combat Cast com alguma ideia ali pra gente ficar muito louco. Tipo, caramba, você viu aquilo que é soltado ali? Né, a última imagem lá. Eu lembro quando eles lançaram o Triborg e de repente, antes de terminar o Combat Cast, eles colocaram um trecho de gameplay dos caras jogando com o Cyber Sub-Zero. Mas então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Agora eu passo a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, pra poder comentar aqui embaixo, cara. O que que você acha de tudo isso? Se você acha que vai revelar apenas o Cabal, se você acha que vai revelar o Cabal e mais um personagem e o que mais está por vir aí. E o que que você pensa sobre esses menus secretos, cara, que eles estão fazendo esse tease maluco aí em cima da gente e deixando a gente ainda mais hypado. A gente vai gostar bastante de conversar com vocês sobre isso aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou os seus dois molhados na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Fumos!